Bom dia, tudo bem com você? Espero que sim. O tema da lição de hoje é escolhidos e aceitos em Cristo. Geralmente, uma nota de agradecimento inclui uma descrição do presente ou dos presentes recebidos. Paulo incluiu uma longa lista de dádivas presentes em Efésios 1, versos 3 a 14. Quando agradeceu a Deus as bênçãos do Evangelho, o apóstolo louvou a Deus pelo fato de que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. O fato de as bênçãos serem espirituais, do grego, pneumáticos, sugere que vieram por meio do espírito pneuma, apontando para a conclusão das ações de graças de Paulo, as quais celebram a obra do Espírito Santo na vida dos crentes. Ei, você já entregou a sua vida a Jesus? Sim? Parabéns! Agora, como Deus nos vê em Cristo? Como Deus vê você depois de ter entregado a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Efésios 1, verso 3 a 6 diz Nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Antes da criação, queridos do mundo, Deus nos escolheu em Cristo e determinou que deveríamos ser santos e irrepreensíveis em sua presença como filhos e filhas estimados em virtude da criação e redenção em Cristo. Desde o princípio, sua estratégia foi nos conceder a graça gratuitamente no amado. Em suma, é propósito de Deus que sejamos salvos. Perdemos a salvação apenas por nossas próprias escolhas pecaminosas. As expressões nas regiões celestiais, nos céus ou no céu, apontam para o céu como um lugar habitado por Deus, local dos poderes espirituais onde Cristo é exaltado à direita do Pai. Os crentes têm acesso às regiões celestiais como a esfera em que as bênçãos espirituais são oferecidas por meio de Cristo. Embora as regiões celestiais tenham se tornado lugar de bênção para os crentes, ainda são o local do conflito de poderes malignos que contestam a soberania de Cristo. Efésios 1, verso 4, diz que fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. O que isso significa para você? Que Deus te abençoe. Pense e responda essa pergunta.